O aumento na expectativa de vida do brasileiro foi um fator determinante na melhoria do índice de desenvolvimento humano do país. Deputado Marcelo Ramos denuncia a suposta irregularidade em processo licitatório do Executivo. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver, em Vira, deputado Luiz Castro afirma que funcionários são demitidos por questões partidárias. Peru é homenageado na Assembleia Legislativa e deputado Adjuto Afonso propõe intercâmbio econômico entre o Brasil e o país vizinho. Olá, seja bem-vindo você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O aumento na expectativa de vida do brasileiro foi um fator determinante na melhoria do índice de desenvolvimento humano do país. No Amazonas não foi diferente, porém o crescimento ficou abaixo da média nacional. Na Assembleia Legislativa os deputados estaduais comentaram o resultado. A última pesquisa realizada pelo IBGE aponta um aumento significativo na expectativa de vida do brasileiro. A média nacional é de aproximadamente 73 anos de vida e os amazonenses vivem, em média, 10 anos a mais do que viviam na década de 80. Porém, a região norte apresentou os piores índices do país e o Amazonas ocupa apenas o 22º lugar no ranking nacional dos estados em que os cidadãos vivem mais. O deputado Vicente Lopes analisou os dados e afirma que o resultado foi positivo. O parlamentar acredita que as dificuldades logísticas e a falta de profissionais da área da saúde no interior impediram o Amazonas de conquistar resultados melhores. Se por um lado nós tivemos ganho significativo no que diz respeito à qualidade da assistência à saúde, sobretudo no que diz respeito à saúde preventiva, e aí nós podemos citar Manaus como um exemplo disso, no que diz respeito à melhoria no atendimento materno-infantil, no atendimento ambulatorial como um todo. Por outro lado, nós temos municípios no interior do estado onde ainda hoje padece pela falta de profissionais. Outros municípios constituídos de, vamos dizer assim, de populações indígenas muito grandes e que, na verdade, as pessoas também não têm acesso. Onde a gente sabe que a mortalidade infantil, onde nós sabemos que as doenças infecciosas continuam matando muitas pessoas. Então, esse dado, na verdade, embora ele seja positivo, uma vez que crescemos um pouco, mas não crescemos na mesma velocidade que houve nacionalmente, eu poderia afirmar que essa diferença é exatamente por conta desses municípios que ainda padecem pela falta de assistência médica. Já o deputado Luiz Castro defende que os índices relativos à expectativa de vida devem ser analisados em conjunto com outros índices sociais, como a melhoria da renda da população. Segundo o parlamentar, a falta de políticas de geração de renda prejudicaram o resultado do estado. Poucos programas sociais mais expressivos foram implementados em Manaus ou no seu entorno e os municípios mais pobres do interior ficaram à mercê daquilo que sobrou, daquilo que restou depois dos investimentos feitos em Manaus, em grandes obras e em alguns programas sociais. O resultado é esse. Foi o estado onde menos diminuiu a desigualdade, onde mais se podia ter feito, porque o Amazonas tem a quarta maior arrecadação proporcional do Brasil, onde menos se fez. Para o deputado Belarmino Lins, os resultados foram positivos e mostram evolução na qualidade de vida do amazonense. É um avanço significativo considerando a qualidade de vida que o povo brasileiro tem experimentado nos últimos anos. É uma demonstração inequívoca desse resultado, não só a nível de Amazônia, mas de todo o território brasileiro. A qualidade de vida, vale também ressaltar os avanços na medicina, no conhecimento, no tratamento das doenças, enfim, na prevenção das doenças, nos recursos que o governo, tanto a nível nacional como estadual, investe na atenção do povo brasileiro, precisa melhor, mais, sim, mas cada contribuição é válida e alcança os resultados pretendidos. A média nacional ficou em 73,78 anos de vida. Santa Catarina foi o estado com o melhor desempenho, com 76,8 anos, um incremento de 10,2 anos em relação à pesquisa anterior, realizada em 1980. O Amazonas ficou com 70,6 anos de expectativa. Já o pior estado foi o Maranhão, com 68,7 anos de média. Deputado estadual pelo PSD, Marcelo Ramos, denunciou na manhã de ontem, terça-feira, uma suposta irregularidade em processo licitatório do Executivo. A licitação voltada para ampliação do programa reforço escolar por um período de 12 meses custará aos cofres públicos 27 milhões de reais. O pregão eletrônico de número 35 de 2013 previa a contratação de empresa para a transmissão de teleaulas para municípios do interior do estado, como parte da expansão do programa reforço escolar criando oportunidades do governo do Amazonas, financiado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Porém, houve a alteração do edital, modificando o objeto do contrato e a cláusula que previa índice de liquidez geral maior ou igual a 1 e capital mínimo de 10% do valor da proposta cumulativamente. De acordo com Marcelo Ramos, a alteração do edital beneficiou a entidade sem fins lucrativos multimeios. A CGL claramente manipulou o edital de licitação de um programa vinculado ao Fundeb, da Seduc, para direcionar a licitação para uma instituição chamada Escola Multimeios. A CGL não só mudou o objeto do pregão, como também alterou uma cláusula do edital para permitir que instituições sem fins lucrativos participassem do certame. No final, apenas essa escola multimeios participou do certame, ganhou o contrato de 27 milhões de reais. De acordo com o parlamentar, em julho, apenas um mês depois da entidade vencedora do pregão firmar o contrato, 11 milhões de reais já haviam sido empenhados em favor da entidade. Marcelo Ramos foi até a sede da empresa em Manaus, situada na avenida de Jamo Batista, e constatou a falta de estrutura, já que não há sequer um funcionário no local que está destruído. E como eu mostrei na tribuna, e posso mostrar aqui, essa escola funciona no edifício Amazonas Flat, ali na de Jamo Batista, número 3000, sala 11. Sendo que a sala 11 do edifício indicado não tem nada. É uma sala em escombros, uma sala toda quebrada, uma sala em obras que não tem funcionamento de nada naquele local. Portanto, isso é uma vergonha, uma provocação. Já foram empenhados 11 milhões desses 27 milhões de reais. E é preciso que o secretário de Educação cancele esses empenhos e esse pregão seja cancelado para que não ocorra esse grave prejuízo de dinheiro público no Estado. As denúncias serão encaminhadas a Fundeb, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, e será ajuizado uma ação popular no Tribunal de Justiça. E a produção do Aleia Notícias entrou em contato com a Comissão Geral de Licitação e até o fechamento desta edição, o órgão não enviou respostas sobre o assunto. O deputado Cabo Maciel fez um balanço da visita que fez ao município de Itapatiara durante o recesso parlamentar. A reabertura do porto da cidade foi o destaque do pronunciamento. Dezoito comunidades ribeirinhas do rio Arari, em Itapatiara, a 176 quilômetros de Manaus, foram visitadas por Cabo Maciel, deputado pelo PR. O parlamentar se reuniu com populares para receber reivindicações. Maciel disse que a reabertura do porto da cidade é o grande anseio dos cidadãos daquela localidade. Focamos a nossa estada no município na questão do funcionamento do porto, onde eu pude sentar com todos os sindicatos dos portuários e ter bastante informação por parte deles. E a gente descobriu que enquanto tem pessoas dispostas a abrir o porto, reabrir o porto que está com oito anos fechado e algumas pessoas tentando reabrir, a gente observa nas conversas, nas ações, que tem algumas pessoas tentando de alguma forma manter o porto fechado. O deputado afirma que a carga e descarga de produtos e mercadorias que poderiam ser feitas em Itapatiara precisam ser desviadas para outras cidades, como Manaus, o que gera mais custos para as empresas, além de não tributarem naquele município. O porto de Itapatiara é credenciado pela Receita Federal a fazer exportação a largo. O porto está apto a fazer essa exportação, mas a gente observa que não tem interesse de meia dúzia de pessoas que os navios encostem ali para fazer essa exportação. Se não far lá, vem fazer nos portos aqui da capital, gastando mais, uma despesa monstruosa para se manter o navio aí. E tudo isso aí, a gente tem amadurecido essas denúncias nesse período que a gente teve na cidade. O deputado peludense de Neleite apoiou o pronunciamento de Cabo Maciel e disse que a cidade deixa de gerar emprego e renda com o porto fechado. Isso é brincadeira para com a população de Itapatiara, é brincadeira para com os trabalhadores e brincadeira com a economia de um município e os municípios do interior carecem de atividade econômica. E o porto está simplesmente fechado, não só causando prejuízo econômico para inúmeros trabalhadores, mas botando em risco a vida de crianças, de mulheres, de grávidas, de idosos, que tem que desembarcar em qualquer lugar da margem do rio Amazonas, que esteja próximo ao município de Itapatiara. Nós não podemos aceitar isso e simplesmente ficarmos calados. O porto de Itapatiara está fechado há oito anos. No mês de abril, a Assembleia Legislativa criou uma comissão especial para buscar meios para a reabertura do porto. Vamos ver agora a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 35 graus. Para o município de Maués, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 27. A previsão para o presidente Figueiredo é de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. Veja a seguir, CPI da Telefonia. O presidente Josué Neto diz que estudo técnico de segurança jurídica vai determinar a instalação do inquérito na casa. Então saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio ALEAN. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou ontem, terça-feira, que vai encaminhar à Procuradoria da Casa um estudo sobre a segurança jurídica para a instalação da CPI da telefonia. Paralelo a esta ação, o deputado Marcos Rota vai participar em Brasília de uma reunião para tratar sobre este assunto com representantes de 16 Assembleias Legislativas que já estão com a CPI em andamento. Durante reunião com parlamentares membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, tratou sobre o pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e apurar as causas da má prestação de serviços das operadoras de telefonia móvel e fixa no Amazonas. De acordo com o presidente, é necessário que haja um estudo técnico a ser realizado pela Procuradoria da Casa sobre a legitimidade da investigação. Nós estamos solicitando para a Procuradoria-Geral da Casa para que possa nos fornecer um estudo baseado na segurança jurídica. Um serviço de telefonia móvel que é um serviço de concessão e de responsabilidade federal, então nós estamos exatamente com esta dúvida e pedindo auxílio da nossa Procuradoria. O parlamentar destacou ainda a importância que essa CPI tem para a Casa e para os amazonenses. O pedido de CPI é claro que tem um objeto importante. É de extrema importância os amazonenses terem não só um bom serviço de telefonia móvel, como também um serviço de internet que é de extrema importância para hoje o mundo moderno. O que se procura hoje, caso essa CPI seja implementada, é justamente a melhoria destes serviços. A instalação da CPI da telefonia tornou-se um movimento nacional. Por isso, não é somente na Assembleia Legislativa do Amazonas que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi solicitada. Pelo menos 16 estados também já tomaram essa iniciativa, devido à dificuldade de realizar esse processo no Congresso Nacional. Na quinta-feira, dia 8, o deputado Marcos Rota irá participar em Brasília de uma reunião com representantes das Assembleias Legislativas do Brasil para discutir sobre as CPIs da telefonia que já estão em andamento. O parlamentar espera que o Amazonas seja incluído nesse grupo em breve, pois é a partir desse movimento que será criado um relatório único sobre as operadoras de telefonia a ser encaminhado ao Congresso Nacional para a tomada de providências. O deputado pelo PT, Sinésio Campos, enviou ontem requerimento à mesa diretora da Assembleia Legislativa para conceder o título de cidadão amazonense ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O ministro esteve em Manaus no último sábado e anunciou repasse de 50 milhões de reais ao Estado para a área da saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez o anúncio do aumento do repasse quando visitou as instalações da maternidade Balbina Mestrinho, reformada recentemente e a maternidade é referência no atendimento de gravidez de alto risco. O ministro assinou uma portaria que assegura mais 52 milhões e 700 mil reais para o Estado. O valor é para reforçar as ações de média e alta complexidade. Com isso, o repasse federal passa dos atuais 534 milhões e 700 mil reais para 587 milhões e 500 mil reais por ano. O assunto foi tema de pronunciamento do líder do governo na casa, Sinésio Campos. A vinda agora do ministro Padilha colocou o Amazonas na média nacional, ou seja, 160 reais por habitante. Eu entendo que isso aqui é um avanço. Vamos fazer com que o Amazonas, principalmente as áreas mais distantes, que serão bem atendidas. E, sobretudo, também eu entendo que as unidades básicas de saúde fluvial, que são hospitais flutuantes no Estado como o nosso, que não temos muitas estradas. As nossas estradas são nossos rios. E a mobilidade que possamos dar para dar uma assistência à saúde com mais eficiência, as unidades básicas de saúde fluvial já é uma realidade em vários municípios. O parlamentar enviou nesta terça-feira requerimento à mesa diretora da casa para conceder o título de cidadão amazonense ao ministro Alexandre Padilha. Eu entendo que se faz necessário também o Amazonas fazer o seu dever de casa, dando e concedendo o título de cidadão do Amazonas. Então, estou apresentando hoje e que os deputados todos estão se mostrando favoráveis. Eu entendo que é uma forma também de fazer justiça. O título de cidadão amazonense é concedido às pessoas que nasceram em outros estados e que prestaram relevantes serviços ao Amazonas. O deputado Orlando Cidade aproveitou o recesso parlamentar para conhecer novos métodos para a criação de peixe em cativeiro. O parlamentar esteve no estado do Ceará para avaliar projetos que deram certo e também foi à região amazônica do Peru para descobrir outras potencialidades. Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca na Assembleia Legislativa, o deputado Orlando Cidade tem acompanhado de perto a evolução da piscicultura no Amazonas. Para dar maior apoio à política de Estado de incentivo ao setor primário, o parlamentar realizou viagens durante o recesso para conhecer outras formas de produção do pescado. O deputado esteve no estado do Ceará e destacou a grande produção de tilápia e de camarão produzidos em cativeiro. Visitamos grandes açudes, como o açude do Castanhão, onde lá só no açude do Castanhão se produz 1.200 toneladas de tilápia a mês. Tudo produzido de maneira sustentável, que hoje a tilápia é o peixe mais consumido no Brasil. E ficamos surpreendidos com aquela grande produção do estado do Ceará. Fomos conhecer os criatórios de camarão. Esse também, hoje o Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil. Estivemos lá visitando uma fazenda que não é a maior, mas é uma fazenda de médio e forte, 215 hectares de lâmina d'água, com uma grande produção de camarão. Só essa fazenda, segundo a informação do seu gerente, produz em média 120, 130 toneladas de camarão a mês. O parlamentar também foi ao Peru, país vizinho que possui condições semelhantes às do Amazonas. O deputado ficou surpreso com o sucesso conquistado pelo país na produção do pirarucu em larga escala. Estivemos lá no estado de Loureto, especificamente na capital Iquitos, onde visitamos também o procedimento de produção de peixes, em especial o pirarucu, onde ficamos muito surpreendidos com aquela grande produção de pirarucu, produção de alevinos, produção da carne, lá no Peru. O Peru hoje se destaca como o maior exportador de carne de pirarucu, a grande maioria criado em tanques redes, tecnologia desenvolvida através de uma tecnologia japonesa que levaram para o Peru e está na linha do maior exportador de pirarucu do mundo. Orlando Cidade defende o uso do pescado como alternativa de geração de emprego e renda no interior do estado. Para o deputado, a produção do peixe em cativeiro é ideal para a política de desenvolvimento sustentável defendida pelo governo do estado. Durante o pronunciamento na tribuna, o deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro, afirmou que a situação no interior do estado é preocupante, principalmente no município de Envira. De acordo com o parlamentar, o prefeito está demitindo funcionários que apoiaram o candidato adversário no último pleito. Ivan Rates, prefeito de Envira pelo PMDB, foi acusado de demitir arbitrariamente funcionários que apoiaram seu adversário na última eleição em 2012. A onda de demissões alcança não só os cargos comissionados, mas também merendeiros e serventes das escolas. Uma prática coronelista, atrasada, arcaica, retrógrada, de perseguir os adversários. E quando eu me refiro aos adversários, não são os políticos adversários, são as pessoas que na democracia estiveram ao lado do adversário do atual prefeito que, portanto, foram pessoas que simplesmente manifestaram seu direito numa democracia de apoiar um candidato e hoje são perseguidas. De acordo com o parlamentar, a situação em que se encontra o município também tem afetado obras financiadas pelo governo do estado, já que os operários estão sendo perseguidos e também a população, pois técnicos da saúde que já haviam sido aprovados em processo seletivo não puderam assumir os cargos. As obras do governo do estado que estão sendo executadas no município de Envira, os trabalhadores dessas obras têm que passar por um crivo da assessoria do prefeito e quando se descobre que alguma pessoa não grata do prefeito esteja indo trabalhar como, por exemplo, numa humilde função de cozinheira de um canteiro de obras, o próprio prefeito liga para o encarregado das obras e diz que é para retirar aquela pessoa que não pode atuar. Um ex-servidor da prefeitura em cargo comissionado passou num seletivo para trabalhar como técnico de saúde numa distante aldeia indígena, o prefeito também disse que ele não poderia atuar na área indígena. Esse coronelismo que hoje impera em vários municípios do interior é algo muito ruim, muito atrasado e é preciso que o povo compreenda, quando elege, que tem que se desviar desse tipo de político. A denúncia será encaminhada ao governo do estado para que as providências sejam tomadas. E sobre este assunto, nossa produção tentou contato com a prefeitura de Envira pelos telefones que aparecem no seu vídeo, mas nenhuma das ligações foram atendidas. Há 192 anos, o Peru, país que faz parte junto com o Brasil e a Colômbia da tripse fronteira, conquistou a independência nacional. Para homenagear a nação vizinha, uma sessão especial foi realizada na manhã de ontem, terça-feira, na Assembleia Legislativa, atendendo a proposta do deputado Adjuto Afonso. Na ocasião, o parlamentar debateu a viabilidade de criar ações econômicas entre os dois países. Em 1821, um novo rumo foi tomado na história da República Peruana. Há 192 anos, o general argentino José de San Martín proclamou a independência do Peru. Para comemorar o feito, celebrado no dia 28 de julho, a Assembleia Legislativa do Amazonas realizou uma sessão especial em homenagem à data. O evento foi uma iniciativa do deputado Adjuto Afonso. O parlamentar afirmou que o poder legislativo no Amazonas precisa ter mais contato com o Peru para troca de experiências, já que o país vizinho manifestou interesse em estreitar laços econômicos com o Estado. Hoje, nós queremos que o Peru diga que tem interesse em compra de produtos nossos aqui do Polo Industrial. O que eles também têm a nos oferecer. Já o cônsul disse que tem produto autofugrancheiro, por exemplo, que há interesse do Peru vender para Manaus. Nós temos aí uma estrada que foi recentemente inaugurada, a Transoceânica, que essa estrada vai possibilitar que o produto do Polo Industrial seja escoado via essa estrada, via uma hidrovia. Então, assim, nós queremos ouvir o que o Peru pensa a nosso respeito e o que nós podemos também estarmos aí trocando esse comércio que eu acho importante. O deputado Belarmino Lins, que presidiu a sessão especial, afirmou que foi a primeira vez que um parlamentar do Amazonas propôs uma homenagem em comemoração à independência do país e que a iniciativa é importante para melhorar o intercâmbio entre as nações. O reconhecimento por parte do deputado, por parte do Poder Legislativo, na melhoria na busca de melhorar o intercâmbio cultural, comercial, entre os dois países, nosso vizinho, e que ambos, tanto o Brasil como o Peru, podemos, de maneira significativa, contribuir com o desenvolvimento e com os melhores resultados nas relações bilaterais que possam ocorrer. O consul-geral do Peru, Eduardo Rivaldi, afirmou que o consulado recebe instruções para elaborar planos, convênios e integração com o Brasil. O consul disse ainda que a inédita homenagem que a Assembleia realizou foi muito importante para que pudessem conhecer os deputados e autoridades que oferecem oportunidades ao Peru, que, de acordo com ele, é um país co-irmão. País amazônico, país hermano. Há em torno de 15 mil peruanos residindo no Amazonas, dos quais 5 mil são cadastrados no consulado. Vamos agora para a agenda parlamentar. Hoje, às 11 horas, no plenário Rui Araújo, acontece uma sessão especial para a entrega de medalha do mérito legislativo Rui Barbosa ao coronel Davi Barbosa, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bondia.leam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal ALEAM no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã, no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri